Olá! Estamos iniciando mais um programa Passeio pelas Antigas Veridas. E hoje nós estamos aqui na cidade de Newburyport, onde foi enterrado o nosso grande evangelista do século XVIII, George Whitefield. Aliás, os seus restos mortais estão exatamente nesta igreja que está atrás de nós, a primeira igreja presbiteriana dessa cidade, que foi inaugurada pelos trabalhos do George Whitefield em 1740 e teve como seu primeiro pastor o pastor Jonathan Parsons. Os dois foram grandes amigos e Whitefield conferiu também o seu último sermão aqui, nas cercanias da igreja, exatamente da casa do pastor Jonathan Parsons. Há que se lembrar que ele morreu aos 56 anos de idade de asma e o seu trabalho ficou registrado em toda a América, não só na Inglaterra, mas também ele teve grande proeminência aqui nas terras americanas. Portanto, estamos aqui hoje na cidade de Newburyport e participaremos do culto da primeira igreja presbiteriana de Newburyport, cuja inauguração se deu em 1740 por parte do grande evangelista George Whitefield. Bom, nós estamos aqui na cidade de Newburyport com o Word, que tem nos trazido informações preciosíssimas a respeito dos últimos dias de George Whitefield aqui nessa cidade. Ele morreu em 1770 com a idade de 56 anos e, interessantemente, ele pronunciou o seu último sermão exatamente daquela janela que está atrás de nós. Segundo o Word, ele foi aclamado pela população, a população embora muito doente, já em fase terminal, ele com muita dificuldade respiratória, ele fez o seu último sermão, portanto, daquela janela, da janela daquela casa, sobre aquela porta, e dali, então, ele pronunciou o seu último sermão, da casa do reverendo Parsons, que foi o pastor da igreja da qual nós acabamos de sair. Pois bem, me diga algo sobre esse último sermão de George Whitefield, a importância desse sermão, e como é a reação da população que estava aqui? Well, I think the most important aspect to remember of his last sermon is that even though it wasn't scheduled, his last sermon was scheduled to take place in New Hampshire, one state north of here. But I think it's important to understand how many people followed his word and how much power he had as he spoke. He had come back across the river from New Hampshire, was welcomed in town by many people who lived in town here, who essentially insisted that he give one more sermon that evening. And Mr. Whitefield agreed, and he was staying in this house behind me, and he agreed to speak. And the crowd gathered out here, outside the home, and he agreed to speak until the candle that he held within his hand burned out in its socket. And that's essentially what happened. He spoke as long as that candle burned from this window behind me. The crowd dispersed as he ended the sermon. And that following morning was the morning he passed away, and the announcement was made in the church over here. We're going to visit a church, a memorial to the main place, and the world will be了vering us. And the world will be beneficial to us. Mostrando ali onde realmente Wheatfield foi sepultado, enfim. Nós teremos uma noção exata, real, de como está essa igreja inaugurada pelo nosso Jorge Wheatfield em 1740. O que a fundação da Igreja foi na mesma ocasião, a grande abacamento aqui na U.S.? Eu me desculpe, eu não entendi a pergunta. Bom, a fundação da Igreja foi na mesma ocasião da grande abacamento? Sim, sim. Sim, sim. Então, vamos agora, então, fazer um tour lá pela Igreja. Vamos lá para a Igreja. Vamos lá para a Igreja. O culto acabou de terminar aqui na Igreja de Newburyport, a primeira igreja presbiteriana de Newburyport. E nós agora faremos uma tomada geral da Igreja e, certamente, através desse vídeo, você terá acesso a onde o George Whitefield foi sepultado, exatamente sob este púlpito. E quem nos dará informações mais detalhadas acerca, não só dos restos mortais de George Whitefield, bem como da fundação da Igreja, de como é que tudo aconteceu aqui em Newburyport, vai ser o nosso Raid. O que é o nome? 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 O nome é o nome. O nome é o nome. É um grande plato estar com você e compartilhar algumas experiências, especialmente em termos do histórico da Igreja. O nome é o nome, e o nome é o Rev. George Whitefield. Podemos nos contar sobre a história da Igreja, a fundação da Igreja, algo assim, especialmente sobre a pessoa e o trabalho de George Whitefield aqui? O nome é o nome, e o nome é Ward Emangelsson. O nome é o Old South. O nome é um dos maiores, continuos-se-en-se-framedos da Igreja, e foi fundado por George Whitefield no início de 1700s. E George Whitefield é credido, por muitos, com o nome de Deus, não apenas a Igreja, mas também a igreja de uma igreja que representam a Igreja. Na primeira parte, o poder do que a Igreja realmente resta com a Igreja. O nome é George Whitefield, que tem muito relacionamento com muitos dos famosos de todos. E esse conceito de uma Igreja que a Igreja de todos, o poder de todos, e que a Igreja de todos, que teve a poder de todos, que foram que o povo de todos, até o povo de todos, a Igreja de todos, foi a transferência de toda a Igreja da Igreja, e a uma Igreja de todos, que foi em algumas ideias da Igreja de todos. Bom, nós estamos exatamente na cripta onde o Itfield foi sepultado, aqui na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de New Bunny Park. E agora o povo Lord vai nos apresentar exatamente o sítio onde o Itfield foi sepultado, alguns detalhes acerca deste acontecimento. E nós viemos aqui exatamente nessa posição da igreja. Ali está um escudo, um crânio, aqui nós temos uma placa dedicada à memória do Itfield, George Itfield 1714-1770, e agora ele vai nos dar algumas informações a respeito de como tudo aconteceu. Ok? Nós podemos falar sobre o que está acontecendo aqui e a importância do crime. Bom, o que nós temos aqui é o sítio de George Itfield, e há alguns outros corpos expressos na igreja presbiteriana de Indiana. O reverendo Jonathan Parsons vai ser no lado, e outra reverendo, Joseph Prince, que é um blindo do circo de todo, que é muito perto de George Itfield, que é também aqui. Agora, nós estamos diretamente pelo PULPIT. O chamado George Itfield que foi derrubado do PULPIT do PULPIT do PULPIT do PULPIT, mas o púlpito não estava sempre nesta local. Quando vamos voltar para o púlpito, eu vou mostrar como a igreja foi reconfigurada, onde o púlpito original estava e onde este cripito original estava localizado. Não foi até 1829 que os corpos e os cripitos foram移ados nesta local. Nós estamos aqui do púlpito da atual igreja de Newburyport, mas, na verdade, Richfield jamais pregou daqui. No fundo, ele o fazia da parte mais posterior da igreja, conforme nos disse o Howard aqui. Como você disse antes, normalmente, isso não era o púlpito que usava por George Richfield. Na realidade, ele usava para pregurar lá. Sim, isso é o local do púlpito atual. O púlpito original foi construído em 1756. E, naquela época, a entrada principal estava aqui. Então, George Richfield nunca pregou de onde estou hoje. O que ele fez pregou de onde está aqui. Então, o interior do púlpito tinha sido tornado 90º. Em 1829, o púlpito foi movido de onde está. George Richfield's body e o crip, o crip, o crip, foi onde está, onde está o crip, o crip, onde está o crip, o crip, o crip. E, naquela época, o interior do púlpito tinha sido tornado 90º. E, naquela época, George Richfield's body e crip, foi movido para onde está hoje. Ok. Bem, aqui bem atrás de nós tem um órgão de tubos muito antigo que veio de Boston. Até hoje é utilizado aqui nos cultos da igreja em Newburyport. A primeira igreja presbiteriana de Newburyport, que, conforme nós bem destacamos, foi fundada pelo nosso grande evangelista do século XVIII, George Richfield. Aqui nós temos a tomada geral da igreja presbiteriana. Lá à frente está o cúlpito. Conforme bem destacou o nosso historiador aqui, ele que nos tem orientado, inicialmente os restos mortais de George Richfield não estavam ali, estavam à nossa esquerda. Entretanto, ele foi removido e posto exatamente por debaixo daquele ponto, na poção central da igreja. Então, ali agora estão os restos mortais de George Richfield. E, através dessa tomada, nós temos uma noção de toda a extensão da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana aqui de Newburyport, uma cidade que fica um pouquinho ao norte de Boston, capital de Massachusetts, talvez algo ao redor de 30, 40 milhas. Bom, nós estamos aqui bem em volta de entrada da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Newburyport. Conforme nós temos destacado, esta igreja foi inaugurada, foi fundada pelo grande pregador inglês do século XVIII, George Richfield. E aqui nós vamos passear por entre os bancos e também os corredores aqui da igreja. Nós podemos perceber que é uma igreja bastante antiga mesmo, ainda preserva alguns traços da sua arquitetura original. O seu teto tem uma pintura, tem uma obra muito interessante do século XIX, que foi construída, que foi arquitetada no século XIX. E aqui nós estamos a passear exatamente pelo corredor central da igreja de Newburyport, a primeira igreja presbiteriana de Newburyport. Lá à frente nós temos o púlpito. Conforme bem destacou o Red, nós não, realmente o Richfield não pregava, não chegou a pregar exatamente desse púlpito, uma vez que esse púlpito, num segundo momento, foi colocado aqui. Antes ele era do lado esquerdo da igreja. E aqui nós temos alguns dizeres, nos trazendo algumas coisas relativas ao reverendo George Richfield, que esteve aqui, que inaugurou a igreja juntamente com o reverendo Jonathan Parsons, que foi o primeiro pastor desta igreja e que morreu em julho, em 19 de julho de 1776. E também ao reverendo Joseph Prince, que morreu em 1791. Então, o que nós temos? O púlpito da igreja. À nossa direita temos uma outra placa, escrito o seguinte, The Old South Church, a velha igreja do sul, que foi fundada pelo reverendo George Richfield e ministrada pelo reverendo Joseph Adams, de 742 a 1745. foi organizada como igreja presbiteriana do dia 7 de abril de 1746. E os pastores que aqui serviram, os seus nomes estão listados num memorial, num quadro de memorial. E aqui, então, nós temos o púlpito. Vamos subir aqui, para vocês terem uma ideia da grandeza desse púlpito. Conforme foi destacado antes, ele não pregava nesse púlpito, mas aqui nós temos uma visão melhor do que é a igreja hoje, do que é a primeira igreja de Newburyport. Lá ao fundo nós temos o órgão de tubos e aqui uma visão geral desta igreja, que foi fundada em 1740 pelo grande evangelista George Richfield, que aqui esteve na América por sete vezes, sendo que na sétima ele não voltou. Ele morreu exatamente nessa cidade em 1770 e os seus restos mortais estão exatamente abaixo dos nossos pés. Bom, nós continuamos aqui no interior da igreja presbiteriana de Newburyport. Aqui há um cenotáfio que foi dedicado à memória, foi dedicado ao próprio Richfield. Aqui está escrito o seguinte, que ele foi erigido com veneração, afeicionada em memória ao reverendo George Richfield, que nasceu em Glúciter, na Inglaterra, em 16 de dezembro de 1714. Foi educado na Universidade de Oxford e ordenado em 1736. O seu ministério foi de 34 anos. Ele cruzou o Oceano Atlântico 13 vezes e pregou mais do que 18 mil sermões. Como soldado da cruz, humilde, devoto, ardente, ele colocou por completo a armadura de Deus, preferindo a honra de Cristo ao invés do seu próprio interesse, ou mesmo reputação, ou mesmo a vida. Como orador cristão, a sua profunda piedade teve um zelo desinteressado e uma vívida imaginação, o que deu a ele uma inexplicável energia em termos de aparência, ação e de discurso. Ele foi também muito fervente, pungente e popular em sua eloquência. Ninguém, nenhuma outra pessoa podia ter pregações tão inspiradas como aquelas de Whitefield, que reunia tantas pessoas ao redor de si. Ou mesmo pronunciava, ou mesmo ninguém pôde pronunciar as verdades simples do Evangelho por motivos de formas tão persuasivas como as dele. E com uma influência tão poderosa a ponto de tocar profundamente o coração dos seus ouvintes. Ele morreu de asma em setembro, em 30 de setembro de 1770. E subitamente mudou a sua vida sem paralelo, sua vida de labores sem paralelo para a vida eterna. E aí, we've actually got some artifacts here. This is actually a letter written by George Whitefield to a friend congratulating him on a marriage. The bust of George Whitefield O busto de George Whitefield aqui também. Aqui, um biógrafo, Johnston, que escreveu uma biografia de George Whitefield em dois volumes. Aqui, possivelmente, uma fotografia da igreja no seu estado original, quando foi inaugurada em 1740 pelo George Whitefield. Bom, nós estamos aqui nesta capela aqui em Poem, onde o Whitefield aglomerava as pessoas para realizar cultos e assim pregaram seus sermões. Sabemos que o Whitefield foi um empregador eminentemente itinerante. Ele não ficava no sítio estabelecido. Mas como ele foi expulso da igreja anglicana, alguns dos seus co-religionários reuniram uma quantidade suficiente de dinheiro para construir essa capela, essa igreja, onde o Itfield pudesse pregar de maneira até regular. Um dos que contribuiu para a construção desse prédio, dessa igreja, foi exatamente a província de Huntington, Serena Hastings. Então, nós sabemos que no primeiro momento, Serena se converteu ao cristianismo em razão da pregação dos irmãos Wesley, mas no segundo momento, ela percebeu que a pregação, embora fervorosa, não contemplava os anseios de Serena. Ela se tornou, então, uma calvinista. No primeiro momento da sua convenção, ela foi a Arminiana, sob a influência dos irmãos Wesley, e no segundo momento, ela se tornou, portanto, calvinista. Esse tempo foi dedicado ao Itfield. Foi fundado em 1756 e ele não raro pregava exatamente nessa igreja. Hoje, ela faz parte, ela pertence à igreja evangélica americana. Mas aqui estamos nós, lembrando de alguns aspectos importantes dessa construção. O primeiro deles é que, embora houvesse divergências contundárias entre Itfield e Wesley, os dois acabaram sendo muito amigos. Então, é verdade, quando Itfield morreu, o Wesley realizou um cerimonial fúnebre, um culto fúnebre em homenagem ao Itfield, que morreu nos Estados Unidos em 1770. Portanto, 1770 aqui foi realizado um culto fúnebre em homenagem ao Itfield, que havia morrido em Exeter, nos Estados Unidos. Pois bem, isso é de grande relevância, porque nós percebemos que, ainda que haja divergências doutrinárias entre as pessoas, é possível sim viver um cristianismo genuíno, é possível sim se dedicar à obra de Deus, e é possível sim, sobretudo, ser um cristão genuíno, ainda que as doutrinas, muitas vezes, possam não convergir da maneira que nós gostamos. Esses são pontos importantes, porém, periféricos no cristianismo, na questão da predestinação ou não, embora muito importante. Vamos descer agora para fazer uma tomada geral da Câmara de Tabernáter, como eu disse, dedicado e construído várias pregações. O grande pregador ao ar livre, George McKeown, que havia rompido com a sua denominação a Igreja Inducrana, com razão do fato da Igreja Inducrana estar um tanto em si mesmada. Infelizmente, as instituições tendem a fazer o que nós nos sentamos, assim, engessados, sem potencial, e muitas vezes a instituição quer nos calar. Mas, graças à instituição que a gente expulsou, graças ao tanto reconhecimento que a gente expulsou George McKeown em Manaus 12. Agora, com o fato de ir de volta, nesse homem que estamos, que deixa vários, que é um jeito de si. O que mais que aquece o coração é saber que esse homem, a respeito do fato de ter várias pessoas reunidas a seu redor, ele deixou tudo, deixou todas as escadas pessoas na mão dos irmãos Wesley e foi fazer missões na América. Aliás, ele apareceu no oceano cheio de seis meses por completo, da Inglaterra para os Estados Unidos e decorrer. Outro mundo, numa dessas viagens, não regressou. Na século H, ele morreu nos Estados Unidos, em 1770, e lá e foi enterrado. Aqui, nós temos um banco na tomada geral de síntese. O homem é o nome da igreja, do que é o nome da igreja, do que é o nome da igreja. O nome da igreja, do que é o nome da igreja, do que é o nome da igreja. Aqui, o dente de Teixeira, o dente de pregar, a população londrina. Ele o fazia também, costumeiramente, na casa da Condessa de Huntington. Lá, ele pregava os nobres da cidade. Agora, a sua congregação se reunia com muita frequência aqui. E é óbvio que o Woodfield pegou por várias vezes ao ar livre, aqui na cidade de Londres, em especial na região chamada Moodfields. Mas aqui estamos nós, na rua Cota, é o Corpo, onde está estabelecida essa igreja. Moodfields